Em Nossa Senhora do Socorro, a Polícia Militar desarticulou uma quadrilha de traficantes. Durante a operação, a equipe militar prendeu dois homens e apreendeu 10 quilos de maconha, uma grande quantidade. Segundo informações da polícia, a ação foi feita após monitoramento e visualizada a transação de drogas para o comércio. Os suspeitos, na verdade, de tráfico foram flagrados e encaminhados à delegacia para as providências legais. No depoimento, a imagem deles está aí, eles confirmaram haver conflito entre facções rivais na localidade, motivado pela prisão do criminoso conhecido como Boi. Você lembra desse caso? Nós exibimos e falamos sobre ele aqui na TV Atalaia, que era mandante, que foi o mandante de dois assassinatos ocorridos no ano passado no município de Nossa Senhora do Socorro.